Fala pessoal, tudo bem com vocês? Henrique aqui, Camila tá ali atrás, tá falando com a mãe dela. Domingo hoje, dia bonito, ó, dia de verão, tá quente. A gente vai conhecer uma cervejaria que tem aqui perto da nossa casa, fica a 1km da nossa casa. Ela chama Steel & Oak, a gente já consome a cerveja dela. Então aqui em Westminster, onde a gente vive, tem também esses negócios de cerveja local, artesanal e etc. A gente viu que eles abriram uma área assim, que eles chamam aqui de pátio, né? Que eles colocam mesas assim do lado de fora, outdoor. A gente vai lá conferir. A situação do Covid aqui já tá bem mais tranquila do que aí no Brasil. Então os bares e os restaurantes já voltaram a abrir. Obviamente a gente, como vai na cervejaria, vamos lá degustar a cerveja. Não estamos indo de carro. Vamos ver se a gente também mostra umas casinhas bonitinhas que tem por aqui no nosso bairro no caminho, até chegar lá. Ó, nós acabamos de descer esse morrinho aí, ó, e do nosso lado direito tem umas casas, né? Como pode ver aqui é bem arborizado e, ó, o pessoal aqui gosta de cuidar de uma... de flores, tá? Olha que bonito essa casa aí. E eles têm mais cores, ó. Conjuntozinho de prédio. A rua arborizada vai até lá embaixo, ó. Ó, tem alguém com o Raul aí fazendo mudança. Então olha só como é que é arborizado aqui, ó. Conjuntinho de casas bacana aqui do lado direito também, ó. Essa aí é a New Westminster. O metrô passando. A gente já chegou aqui na cervejaria, ela fica perto do metrô. Aí você tem que esperar do lado de fora, nesse lugar que a gente tá aqui, tem essa sombrinha. A gente, porque o sol tá foda. A gente achou uma mesinha, mas primeiro a gente tava num banquinho ali. O engraçado é que eles tão fazendo assim, a pessoa tá servindo longe da gente. É um lugar que a gente vai ali, por exemplo, a mesa que a gente tá. A gente tá no cantinho esquerdo, ela vai servir ali na ponta e a gente vai lá e pega. Todo o servimento aqui tá sendo por distância. E a gente reparou também que essas mesas que estão aqui fora, daqui a pouquinho eu vou tentar filmar pra vocês, elas têm uma distância de pelo menos aí, o que equivale a dois metros uma das outras, né? Então, assim, tá aberto as coisas, mas tá bem controlado. Olha como é que é o lugarzinho, ó. A Camila tá sentada ali. Aí essa aqui é a cervejaria, ó. Steel & Oak. O pessoal tá aí curtindo. A rua tá aqui atrás, isso aqui é o finalzinho de rua. O metrô passa ali em cima. Como é que é aí, pessoal? O que que tá faltando? Fala aí. A praia. Faltando a praia. Porque tá assim, tá quente, mas o vento tá fresquinho. Então tá aquele clima, assim, tipo, pós-praia. Praiano, né? Tá praiano. Só que como a gente veio nessa cervejaria, aqui é só cervejaria, aqui fora, pelo menos, a gente, no cardápio, não tem nada. Zero de tira gosto. Não tem nada. Só algo. Então, se tivesse, também, o que que ia faltar? Um pastelzinho, um trem assim, mas... É, uma tadinha. Enfim. Vou tentar mostrar pra vocês como é que tá aqui fora, aqui, ó. Ó, cerveja. E o álcool em gel ali atrás da cerveja. Ó, tem a parte que é ali dentro, né? Tá vendo, ó? Tem essa parte aí dentro, aí. Tem gente sentada ali. Tem aqui fora. Esses banquinhos de madeira. O pessoal quer curtir um solzinho aí. Também tem uma... Sombrinha. Ó, nós acabamos de sair da cervejaria. Tá aqui à direita. O pessoal ali embaixo, lá, ó. Porque ali não tem... Comida, né? É. Food. Mas o lugar é excelente. A gente só foi ali pra conhecer esse espaçozinho que eles fizeram ali fora mesmo. A gente vai pra um pubzinho que também tem um... Tem um espaçozinho ali embaixo também. Nesse tem comida. A gente vai pra lá. Esse fica de frente pro rio. Aí é só subir o viaduto aqui. A gente vai sair na beira do rio. Vai continuar andando. Já chega lá no... Pedalwheeler. Errou! Pedalwheeler. Sempre erra o nome desse pub. Trem atravessando o rio, lá, ó. Conjuntinho de casa aqui na beira do rio, ó. Ó, o trem passou. A ponte tá voltando ao normal, ó. Porque passa trem e barco, né? Agora que passou o trem, ela ficou aqui na posição. E agora ela volta ao normal e dá passagem pra barco também. Pronto. O trem já foi embora. Não para de apitar, não, hein? Eita! A gente chegou num ponto aqui que tá aparecendo que horas que são agora? Duas da tarde? Duas da tarde. Duas horas. É. Mas são o que agora? Quatro e meia, cinco horas? Então, agora são quase cinco horas, mas tá aparecendo que é, tipo, duas da tarde. Tá vinte e três graus e a sensação parece de trinta, cara. Verão aqui chegou, definitivamente. Ó, nós chegamos no outro barzinho aqui que a gente veio, ó. Isso também tá com as mesas mais distanciadas. E aqui a gente veio pra poder comer. Camila tá aqui no telefone. O Rio tá logo aqui atrás da gente, ó. Ó, acabou de chegar mais um tiragosto aí pra nós, ó. Que é a tirinha de frango e batata frita. Os molhos. Cervejinha. Finalizando o vídeo aqui, espero que a gente tenha conseguido passar um pouquinho de como é um dos primeiros dias de verão, né? Pode ser o primeiro dia de verão? Finalmente, né? Bom, verão já é desde semana passada. Mas fazendo sol, assim, realmente, acho que é o primeiro dia. Acho que pode falar que é com sensação. De verão. De verão. Foi um dos primeiros dias. Foi hoje, né? Que é 25, 26 de junho, mais ou menos. Mas por aí. Hoje é 28, querido. 28, é. Então, tá ruim, né? Mas enfim. O frio em si já acabou há muito tempo. Tava aquela sensação amena. Mas o sentimento, o feeling de verão, hoje eu acho que foi o primeiro dia. Então a gente foi nesses dois barzinhos. Um primeiro pra conhecer e dar um apoio lá. Que abriu a cervejaria, essa cerveja que a gente compra, eu gosto. A Still & O, que depois a gente foi num outro pub pra poder comer. Porque lá nessa cervejaria só vendia bebida. E aí, com toda essa situação do Covid, que a gente reparou é o seguinte. Os bares e restaurantes, eles estão abertos, mas eles estão com capacidade reduzida. Então, diminuiu o número de mesas e o número de gente que eles estão aceitando ao mesmo tempo no estabelecimento. Então, por mais que eles abram e retomem as atividades, ainda não vão retomar 100% com relação a lucro e etc. Porque tá atendendo menos mesas. Tem menos mesas disponível. Então, faz um pouquinho de fila. As pessoas esperam. Mas o que a gente mais gosta de ver é com relação ao comportamento aqui. As pessoas chegam, ficam na fila, esperam o tempo, não escutam uma reclamação nem nada. Meu, o pessoal daqui é extremamente educado, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Agora são 7 horas da tarde. Tá com um sol de que parece que é 2 da tarde, 3 da tarde. E é isso. Até o próximo vídeo. Falou!